A tenente Glenda Marques, comandante da Polícia Militar em Deporção, nos fala agora sobre uma questão de uma moto que foi roubada e recuperada pela Polícia Militar. Sim, nós tivemos aí o furto de uma motocicleta na quinta-feira à noite. Na sexta-feira, os militares continuaram a perseguição atrás do suspeito. E, mediante reconhecimento fotográfico pela vítima, identificamos quem tinha sido o possível autor. Fomos até a residência dele, encontramos as vestimentas que ele utilizou também pelas filmagens lá. E também, em parlamentação com ele, ele assumiu o furto realizado e indicou onde ele havia abandonado a motocicleta. Essa motocicleta também foi recuperada e o autor conduzido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.